Mãe, gostei listo? Pegadas grandes, vou ver se encontro mais. Eu vou por aqui abaixo, com chucrati na mão, para ver se eu encontro o berbatana com milão. Para ver se eu encontro o berbatana com milão. Agora vou comer um chucrati. Mãe, à procura deste berbatana, não me deixa. O que é que foi isto? Outra vez! Olha a vozinha da minha alma. O que é isto? Alma do berbatana. Senhela mesmo ele. Queres mais um bocadinho? Deve estar cheio de fome desde a minha alma. Oh tiburbatana! Oh tiburbatana! Apareça lá um bocadinho aqui. Apareça lá. Pode levar ali aquele homem. Apareça lá. Tiburbatana? Ui pá! Ah tu fez-te noite aí? Pai! Olha meu tiburbatana pai! Vá! Vá para o meu avô! Ah bó! Vou acelera aí. Ei! Encontrei o tiburbatana! Para que é estrapalhando? Deixa-me estar aqui a pregar os dentes! Deixa-me! Ui pá! Impalagoso! É sério, avô? Ah, olha que lute! Ah, o menino de mim morre! Ah, o que é aquilo? Oh, avô! Então, Timor Batista! Olha aí, Zuzu! Ele não faz mal, avô! Olha, avô! Vou me deixar com a Batista! Espera aí! Olha que lute!